1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E eu vou voltar para o ano mais Você vai saber Por que eles estão aqui Quando um milhão de dogs Decidem que decidem Esse corpo De cabeça para o lado Eu sei Por que eles estão aqui Fr talk Elev voters Olha por que eles estão aqui O que é isso? 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 O que é isso?